Olá, Paz e Bem! Curta o nosso vídeo, se inscreva no canal e também compartilhe com outras pessoas para que esse testemunho dos santos possam atingir, incentivar e trazer esperança também para muitas pessoas. Paz e Bem! Hoje, dia 5 de março, nossa família franciscana celebra São João José da Cruz, sacerdote da primeira ordem, canonizado por Gregório XVI, no dia 26 de março de 1839. São João José da Cruz nasceu na ilha de Esquia, a 15 de agosto de 1654, na cidade de Ponte, Itália, filho de José Calocinto e Laura Gargiulo. Seu nome de batismo foi Carlos Caetano Calocinto, e seus primeiros estudos foram no Colégio dos Padres Agostinianos, aí mesmo na ilha. Aos 15 anos, optou pela vida religiosa, ingressando na ordem dos franciscanos descalços da Reforma de São Pedro de Alcântara, conhecidos também como Alcantarinos. Devotíssimo da paixão de Cristo, flagelava-se até se ferir. Tomou o nome de João José da Cruz e fez um noviciado sobre a orientação do padre José Robles. Foi o mais jovem dos 12 frades que, em 15 de julho de 1674, assumiu a direção do santuário de Santa Maria de Ocho Rebole, onde ele resolveu construir um convento. Diante das dificuldades encontradas no local, ele mesmo deu o exemplo. Não hesitou em juntar as pedras com suas próprias mãos. Depois, usando cal, madeira e inchadão, fez os alicerces. Estimulou assim os outros sacerdotes e o povo, que no começo acharam que ele era louco. Em pouco tempo, construíram um grande convento. João José da Cruz ordenou-se sacerdote em 1677. Ao completar 24, foi nomeado mestre dos novícios em Nápoles e quase ao mesmo tempo guardião da ordem do convento. João José da Cruz era muito austero. Comia pouco, só uma vez ao dia, dormia poucas horas e tinha o hábito de se levantar de madrugada para agradecer a Deus pelo novo dia. Tornou-se famoso entre o povo por sua humildade e foi venerado ainda em vida pela população por causa de sua extrema dedicação aos pobres e doentes. Seu modelo de vida foi São Francisco de Assis. Foi eleito provincial no capítulo de Grumo, em 1703. Abriu muitas casas em Nápoles, atraindo os 200 religiosos à observância e reorganizou os cursos. Terminado seu mandato, o arcebispo Francisco Pinatelli o convocou para dirigir 73 mosteiros e retiros ainda em Nápoles. Semelhante tarefa recebeu do cardeal Inácio Caratiolo na Diocese de Aversa. Diversas pessoas ilustres do clero o procuravam para pedir conselhos. Também recorreram a ele São Francisco de Jerônimo e Santo Afonso Maria de Ligório. Morreu no dia 5 de março de 1734, portanto, com 80 anos de idade. Foi beatificado pelo Papa Gregório XVI em 1839. Suas relíquias foram transferidas para o convento franciscano da Ilha de Esquia, sua terra natal. São João José da Cruz, rogai por nós! Amém! Amém!